Acesse pirateirocbios.net 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 Te pego de jeito, mas eu fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã não é meio que Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de lado e vim nesse rabo gostoso Caralho, ô bota, vai! Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de lado e vim nesse rabo gostoso Caralho, ô bota, ô bota Eu sei que tudo nessa fim do dia passa Mas eu vou deixar a vontade que eu tenho passado Meu bem, dinheiro não é problema e hoje tem sobrado E a pirraça que sabe tocar Vem de milionário, eu não vou de pavelado Tenho gostado do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas eu fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã não é meio que Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de lado e vim nesse rabo gostoso Caralho, ô bota, vai! Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de lado e vim nesse rabo gostoso Caralho, vai, neguinho, vai! Vai, 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 vai! O meu é novo! A me achou, papai! O meu é novo! 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 Acesse irapendocedios.net Bem-vindo! 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 Bora, 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 bora. E aí Acesse Pirateiros e Deus Ponto Né E pra solzinha Que estão de plantão Reparem que eu vou ensinar Como vai até o chão E vem que esse aquecimento É melhor, é desejo E vem que me ensinar Olha lá Dança do cheiro Vai, senta Oh, pincel Canta Olha que senta Canta Olha que senta Olha que senta Canta Canta E faz novinha Que estão de plantão Reparem que eu vou ensinar Como vai até o chão E vem que esse aquecimento É melhor, é desejo É bem que É bom É desejo Canta 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 E me checa Canta Canta Olha Olha aí Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vou disser Canta Canta E me checa Canta Canta E me checa Canta Canta E me checa Mãozinho no joelho, vai, 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 vai Vamos aprender, ensina aí A dança do xerecão, sucesso, espera do piseiro Agora vai descer mil vagarinho Descer mil pra cá, vim pra cá, vim Olha aqui, senta, senta, animi, xerecão Senta, senta, animi, xerecão Senta, sucesso nós, vai Olha a mãozinha no joelho, empina o pãozão Olha aqui, senta, 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 tudo xerecão Senta, senta, animi, xerecão Senta, senta, animi, xerecão Senta, senta, animi, xerecão Senta, sucesso nós, vai, 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 vai Olha aqui, saca, meia, vou Deixa o bato, vai, 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 vai A baguninha Eu vou dar, já não é bula Acesse PirateiroC2.med Olha o sucesso Estorou, vai Essa é a nossa, hein Fela do piso Vai, vai Uh Uh Vamos, Zé Vem, vai O que você toque though Você toque though Você toque though Ven, você toque though Você, toque though É a mulherada O M Moi Eu toque wanted You toque though Forro balls e quem fica lá o meu escudo é toga, 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 toga você me rana toda a desadilha a desadilha e esta paga é pra mim se toca com o rosa se a mulher não vai deixar se não do meu se toca com o rosa 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 a mulher não vai deixar se não do meu pode receber se trata aí se toca com o rosa E aí, eu tô me viajando Essa boda nada, hein, não me vá mais Esse é o homem Aí, senhor, a pesada do peça Vai, vai, vai 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 Vai, 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 vai Vai, vai, vai Olha mais um sucesso nosso Aê, véi Sucesso dos peras do piseiro Olha essa radinha aí, ó Vai Olha só Dá pra vir a mente Se liga no passo da novinha Gente, esse povo em casa Esse fim do cara vai Sarrando de frente Sarrando de trás Sabe nada Quando ela dança Sempre acontece Sobe, fica com malanda Faz essa radinha Faz essa radinha Faz essa radinha Rebola pro papai Tem sua vibe já Tô querendo É vizinho É vizinho Se liga no piseiro Vem chegar Vem chegar Daqui a pouquinho Tem dois Mara Assusta, velho Olha só Olha aqui Aterrida Me Se liga no passo da novinha Se liga no passo da novinha Se liga no passo da novinha Se movimentos Se liga no passo da novinha Ela vai Sarrando de frente Sarrando de trás Essa menina Quando ela dança Senta aqui Que ela desce Sobe, fica com malanda Faz essa radinha Rebola pro papai Pesca uma vibe já Tô É vicente Essa sequência Vale Rebola Vai Sarra, 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 sarra Sarra, 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 sarra Vai, vai Olha aqui Corataz Isso, turismo E tu vai sentar Ragatinha Pipina, pipina Saludinha Pipina, pipina Que eu vou dando sucesso Nossa, hein Sai da esfera do vizinho Devagarinho E pipina As rabas Colôs do pimpina E pinta Que eu vou dando sucesso Vai, bichinha Vai Vai, gatinha Eu vou dar uma sarra Brancinhos Termados Gustavo Na guitarra Da esfera do vizinho E onde tem a produção Vale Olha aqui Ele veio ao mundo sem o amor de pai E quando era pequeno Sofria pra caralho Mas agora parece pior Parece mais um pé E ele veio ao mundo sem o amor de pai E quando era pequeno Sofria pra caralho Agora mais crescido Olha esse ano Parece um pé Pera do vizinho Pera do vizinho Cortado para o show Nove Nove Oito Quarenta e três Tais Cinquenta e um Vai lá E como for Olha com o bispo É fim de rapariga É fim de rapariga É fim de rapariga Eu vi É fim de rapariga É fim de rapariga É fim de rapariga Pera É A cara do vizinho Ai 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 Ele é Boa Vamos lá Só corral É Quero 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 Viu mais Viu mais Viu mais Viu mais Viu mais A estalagem é É estados É os estados É os estados É Ré O celular descarrega Cadê o Produtor Tem que tá filmando Viu mais Esse daí É só com a trinta inteira Tê lá É o É o É Vai lá Aquele cara tá vendo Aquele cara tá vendo Aquele cara tá vendo Puxa água Bora Puxa água Aquele que É só lá Sabe É direto Olha Viu mais Viu mais Está aqui Minha fina Pena do piseiro Deu e vanda Soda É Em nome de Peinha Produções Olha aqui Olha aqui Ele veio Viu mais Sem o amor de pai Tem mais memória Não Olha aqui Ele não Tá caindo Parece Parece Faz beba Quando tá com fome Ele veio É doce Sem o amor de pai E quando era pequeno Sofria É o Caralho É Parece Olha aqui É fim O bicho Pra sofrer Fim de rapariga Óbvio É fim de rapariga Rapide rapariga, rapide rapariga, rapide rapariga, rapide rapariga 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 Te superar não vai dizer que eu desci E não confunda a minha educação Mas se não tu quer me voltar pra ti E se um dia reino e se bater na rua Eu vou no meu chacidade E se eu te tento a boa, amor Mas se você quiser, sou pra uma amizade É uma intimidade Pensa no outro dia 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 Sem gober no concorral Pensa no outro dia Pensa no outro dia E não me lembra do chão E perdoado quer dizer que eu vou voltar E superado quer dizer que eu existi E não confunda, não quero pesado Não há visão que eu quero E se eu adia, eu me ensino a ver O amor que está sendo É que se eu adivinhar o amor Fazendo o seu que eu já vou lá É o amor que está sendo É isso aí, tchau É isso aí, tchau E aí, canta, vai E aí, vai E aí, vai E aí, vai É um sonho, vem prazer, esse é o combate do do ex-casal, vem tocar o corporal. É um sonho, é um sonho, é um sonho. E o primeiro Guelho Rodrigues Zé Filho Primeiro de setembro Aqui Bado Malé Bora no sucesso Bora Nessim Arroba Arroba Essa banda aqui é boa Abra no cabarrão A galera tá dançando fazendo piseiro A branca do rozeiro bebe no gogó Quando amanhece o dia e todo mundo vê Mas essa banda aqui é boa Abra no cabarrão Mas a galera tá dançando fazendo piseiro A branca do rozeiro bebe no gogó Quando amanhece o dia e todo mundo vê Mas essa banda aqui é boa Na frente do Faridão A galera tá dançando fazendo piseiro Essa banda guia é boa na frente Mas essa banda guia é boa na frente Faz a galera pra dançar no Vizeta, para não Essa banda guia é boa na frente Desce o isque, desce o gelo Galerinha da Jacobina e a Dessa Milena Olha gente, solene, é isso? Desce o isque, desce o isque, desce o isque A frente do parede Cala, 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 cala Essa banda guia é boa na frente Desce o isque, desce o isque, desce o isque Galerinha da Jacobina e a Dessa Milena Não manda se salvar, vai ser bom demais Serra, meu, se festeira, tem que morar Bota, 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 bota Bota, 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 bota Aí a gente fica nolu A gente faz tabo, pa, ch Holloway hem quanta Nesson das played, eu já te resolhe Eu já tava ter moído da garra Luta da churro, sou Steuer Gama pode colar sempre Gama pode colar sempre az cobriu E a porta bateu Pachorro pati, ج 홍ão às rodadas Agama x150m vermelho da x Bike Gama xflix, desce o isque, desce o isque Amor, 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 amor Amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor 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 Chegou o baqueiro, oi, chegou o baqueiro, oi, chegou o baqueiro do peito Chegou o baqueiro, oi, chegou o baqueiro, oi, chegou o baqueiro do peito Abração galera da Pindoba aí, bacana presença, hein? Realmente! Pera do que dizer! Daqui a pouquinho já já deu E banda Você gostou Tome piseiro Só lembrando que Amanhã Serra Médio fechou De Lúbicos Mourão Vai ter deu E banda Espera do piseiro Pela primeira vez Olha o sucesso Na sua erra Parceiro Eu sou um cara descarado Esse meu jeito é assim E quando eu chego na barra do meu negócio é curtir Eu confio o tempo a primeiro Vim com toda saia de De minha mulher eu vou ficar Nessa vinda de solteiro Vinda de rapariqueiro Gastar o meu dinheiro Eu vou me divertir Nessa vinda de solteiro Vinda de rapariqueiro Gastar o meu dinheiro Mas eu vou gastar Pra que casar Pra que casar Pra que casar Se meu negócio é parria Pra que casar 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 Se meu negócio é parria Pra que casar Pra que casar Eu sou uma barra inteira E ninguém vai me segurar Vai, 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 fechou lá Só espera do piseiro Cadê o meu dinheiro? Eu sou um cara descarado Esse meu jeito é assim Mas quando eu chego na barra do meu negócio é curtir Eu confio o tempo a primeiro Vim com toda saia de De minha mulher eu vou ficar Por aqui Essa vinda de solteiro Vinda de rapariqueiro Gastar o meu dinheiro Mas eu vou me divertir Mas nessa vida Que solteiro Vinda de rapariqueiro Casar o meu dinheiro Mas eu vou me divertir Mas pra que casar Pra que casar Pra que casar Se meu negócio é parria Pra que casar Pra que casar Solta aqui Vai, fechou lá Vindo o CD CD Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Essa série do piseiro Daqui a pouquinho Que eu e quando Tá dançado, viu Aviva Aviva Tchau Tchau